Hoje estou sozinho Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer E nessa aurora perceber A alegria de viver Tudo que a gente sempre quis olhar Nos olhos de alguém E conseguir dizer Estou feliz Hoje estou sozinho Você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito Tudo está perfeito Agora é só eu e você Juntos na mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer E nessa aurora perceber A alegria de viver Tudo que a gente sempre quis olhar Nos olhos de alguém E conseguir dizer Estou feliz Estou feliz Então Fica comigo Namora comigo Casa comigo Viva comigo até o fim Porque eu sou o seu abrigo Não tem mais perigo Então fica comigo Viva comigo Viva comigo Até o fim Porque eu sou o seu abrigo Pessoal C Single A Glória Obrigado.